Thales, como é que você faz a análise inicial desse caso, Musk versus Alexandre de Moraes, o ataque de Musk, a resposta de Alexandre de Moraes? O que eu acho mais curioso nessa história toda é que os bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam um estrangeiro golpista em atos contra a justiça brasileira. Aliás, eles fazem o seguinte, eles nas passeatas colocam bandeiras de Israel, bandeiras da Argentina, na época do Trump presidente dos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos. É um patriotismo muito estranho esse dos bolsonaristas, dos patriotas, que eles se apelidaram de patriotas, se autodenominam patriotas, muito estranho. patriota que faz quebra-quebra no Congresso Brasileiro, quebra-quebra no STF, quebra-quebra no Palácio do Planalto. É muito estranho esse patriotismo, e é evidente que o Elon Musk faz uma aliança de interesses com essa gente. interesses, como está no Wall hoje, na manchete, é um interesse que tem grana por trás, ele ganha dinheiro. Aliás, é uma mágica da sociedade moderna. A mágica da sociedade moderna é ter conseguido monetizar a mentira. Hoje em dia, a mentira é dar dinheiro. O Musk é um homem que enriqueceu com a mentira. Quanto mais sensacionalismo, quanto mais mentirosa uma notícia, mais audiência ela tem, a audiência traz publicidade, e isso enche os bolsos do Musk de dinheiro. É impressionante. Nós estamos numa distopia hoje em dia, no mundo, com base nesse cidadão que diz que ele é a lei. Ele é a lei. Ele não cumpre a lei de país nenhum. Ele é a lei. Não é que ele queira que a internet seja uma terra sem lei. Não é verdade. Ele é a lei da internet. Ele e outros que dominem essas redes sociais. Os donos das redes sociais é que passam a ser a lei na visão dessas redes. Nossa, que forte isso. Interessante esse ponto de vista, Otáli, sobre a questão do patriotismo, é de você não defender realmente o país. Você deixa que um empresário estrangeiro fale sobre suas leis, desse ponto de vista. Bom, vamos chamar o professor Mairovich para entrar na nossa conversa, falar do ponto de vista jurídico. Alexandre de Moraes é alvo de muitos ataques neste momento, até pela decisão dele na sequência. Ele foi provocado por Elon Musk, foi atacado por Elon Musk nas redes sociais. Ele pediu impeachment de Alexandre de Moraes, falou que ele deveria renunciar ou pedir impeachment. E a resposta de Moraes foi investigação. Pediu a abertura de um inquérito para investigá-lo. Incluiu ele, inclusive, nas investigações das milícias digitais. E também aplicou uma multa. Vamos lá, professor Mairovich. Bom dia. Como é que o senhor analisa o ataque de Musk e a resposta de Alexandre de Moraes? Bom dia, Fabiola, Josias, Tales, ouvintes. Olha, meu foco é jurídico. Então, eu vou aproveitar, Fabiola, aquela tua introdução. Você abriu o jornal dizendo, Musk versus Moraes. O versus é um X. O símbolo do versus é um X. Agora, aproveitando isso, eu vou colocar, então, de um lado do rinque, o Musk. E do outro lado do rinque, o Moraes. E o que eles apresentam? Vamos começar com o Musk. Ele é um boquirroto falastrão conhecido. É endinheirado. E maneja redes sociais. E, como diria a torcida campeã do Palmeiras de ontem, é um escroto. Prossigo. Ele agita ou agitou quem? Delirantes golpistas bolsonaristas. Ele fez isso ontem. Mas ele finge não saber que as decisões do Supremo são decisões que decorrem da soberania nacional. Decisão do Supremo exprime a soberania da nação brasileira. Ele finge não saber isso que o Supremo, ao defender a soberania nacional, ele está defendendo a Constituição, está defendendo o Estado de Direito Democrático e também está defendendo a liberdade de expressão. Ele finge não saber disso. Agora, do outro lado, versus do rinque, nós temos um Alexandre de Moraes. E, atenção, se precipitar, toma o lugar do Ministério Público, se expõe e monta, e monta, atenção, um novo, um novo episódio e repete o episódio do aeroporto de Roma. Fazem-se estardalhaço que não é função dele. Se ele é atacado, existe no Estado Democrático de Direito quem vai cuidar disso, quem vai promover medidas. Ele é um juiz, é uma figura inerte. Então, o que ele faz? Arruma uma briga, monta um rinque que prejudica a imagem do Supremo. E se Musk, o instamento dele é embaixo, o Alexandre de Moraes chama ele para cima, no nível do Supremo, se antecipa decisões, como, por exemplo, dizendo, está escrito, aspas, dolosa instrumentalização criminosa. Isso é para sentença. Isso não é, não pode ser antecipação. Então, ele invade atribuições do Ministério Público e também quebra. Quebra o quê? A postura, a postura de um magistrado. Os juízes têm que ter postura e compostura. Então, estão aí esses dois lados de combatentes. Um que não deveria estar no rinque, deveria estar assistindo para, no momento certo, tomar decisões. e o outro, que faz exatamente o quê? A agitação que quer. E, por evidente, isso vai prosseguir, essa agitação, e deve estar virando no túmulo o poeta Horácio, que morreu no século oitavo antes de Cristo e que escreveu, como lição de vida, a temperança, aspas, o modus in rebus, não se exagerar, isso, modus in rebus, temperança, cabe a um juiz.